Herói bandido! Aí, caralho! Aí, o bagulho vai ficar sincero? Vai ficar sincero! Aí! Desafiou mesmo! Bate no peito e fala que desafiou então! Meu irmão, vamos desafiar ninguém, mas... AAAAAAAA! Então, se quiser levar na batalha de brincadeira Então, se quiser levar na batalha, você vai bater na mão dele Bom, isso aqui é nosso trabalho, não é brincadeira Fristura do trabalho, bota na mão dele Bota aí na batalha da mão dele, caralho! Arrasa, solta o beat! Caralho! Ei! Nem lembra como é que faz isso! É roial! Ah! Yau! Aí! Deixa o beat virar que eu tô tranquilo Pego o microfone agora, vou seguindo Não tem vacilo nem queria batalhar, de adequar o desafio Com certeza agora eu te mato, por mais que gonfio Não mata a porra nenhuma e não causa alarde Desafio depois corte é o típico covarde Já vai ser um cara, meu filho Aqui não tem boi nem massagem Hoje a gente tá sem caminho Com certeza eu não sou diferente Tem massagem não Porque o boi tá na minha frente Agora você vê Eu já tô ouvindo você Caralho Achei que o boi tava na frente Mas eu sou sujeito homem Eu posso ser boi Mas eu não crio o filho de Johnny Aí você não crio o crepo dos outros E quer vir zoar menor Mó que papo estrou Com certeza eu vou puxando no gatilho Comprei macaco no imbalo De olho no caralho Já subiu meu filho Foi foda Agora eu chego pra matar Chego o troco do mandando pro estado E agora eu vou assassinar Aí Já tá ligado o seu joelho Ele contou essa história Porque foi essa história Que sua mãe contou pra ele Aí vai se ligando Quando sua mãe te achou Esse foi o papo humano Que ela te encontrou Cê tá de brincadeira Minha mãe me pariu A sua que te achou numa lixeira Foi foda Porque tu foi abandonado Tu lembra lá do que Daquele moleque jogado A sua mãe te pariu É verdade sim Só que minha mãe que te criou É uma mãe de um dia a mim Aí vai se ligando Que é a mãe de um gorila Cê é feio pra caralho Com uma cara de axila A mãe de um gorila Não é improvisado Fazer o que é biscoitado Tu é filho de um macaco É foda Foi parando na floresta A rima boa agora pra você Aqui não resta Aí a primeira do palavra Do jefinho sem caô Ao invés de falar mamãe Ele falou Oh 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 Igual um macaquinho E vai se ligando Que cê não ganhou Nesse caminho Você tenta me piorar Mas que não foi assim Com certeza vou mandando agora Aqui bem defini Porque tá ligado Eu não sou feliz Minhas primeiras palavras Acho que foram Vai tomar no cu Cris Vai tomar no cu Cris é a primeira palavra Aí vai se ligando É rima igual Abracadabra Aí cê é um bosta Cê só manda tomar no cu Porque cada um Só fala daquilo que gosta Que coisa louca É por isso que o Cris Não tira o pão da boca Falou sim Você que não lembra Aí cê deu mole Que sua vagabunda Falou de pão na boca E cê tá com o piru na bunda Aí cê é um otário E ainda é bicha Já tá ligado Cê não ganha Cala a boca Perde a rixa Gente pode ficar tranquilo Desafio não tem Julgamento